Estão dois membros embora, apenas dois foram para o Baron e não é uma boa ideia porque nesse momento a vantagem numérica era mesmo dos Grow Up naquela teamfight, não conseguem dar o ringue. Estes seis capas de vantagem aqui por parte da equipe do Zijan a ter aqui uma prestação de outro mundo completamente e agora vou começar o Baron. Com o Sarban já está a menos dotado. Há visão dos Grow Up. Eles têm muito dano, olha no Blizzard. Há smite, temos um jogador, tens o Bakken na front line, mais uma vez eliminado pelo Blizzard. Olha, eles lindaram o comportamento do Baron.